Muito bem. Então aí, entramos dentro do garganto, né? É, agora vai. E aí, o que que acontece, então? Aquilo ali, primeira coisa, né? Ninguém sabe o que que tem dentro do buraco negro, né? É. Aquilo lá, pode falar, pode falar. Não, é, assim, a primeira coisa é que muita gente acha que quando você cai dentro do buraco negro, tudo fica escuro, né? Que, tipo, a gente tem essa ideia, né? Só que é lembrar, a luz não sai, mas a luz entra. Então, assim, a luz vai continuar entrando, então você vai continuar vendo o universo e muitas vezes você nem percebe, assim, a ideia é que você não vai perceber que você entrou no buraco negro. Tipo, porque você tá vendo tudo normal, inclusive no filme você vê o disco, né? Quando ele tá entrando, ele vê o disco, porque a luz tá entrando, você só não vai conseguir ver os seus pés. É, dentro dessa viagem que ele fez ali, acontece, é bom, enfim, mostra ali boa parte dessas etapas. Mas uma coisa que é legal também dizer, o que que é um buraco negro, né? O que que é um buraco negro quando a gente fala, por exemplo, em matéria de horizonte de eventos? Muita gente se associa como se fosse uma estrela muito compacta. Não. É uma região. É uma região cujo tem uma singularidade onde você até, acho que foi você, é a palavra sua, onde Deus dividiu por zero, né? É minha, é do Einstein. É do Einstein que falou isso. Ah, nem sabia. Eu vi você falando isso, para mim é você. Não, eu paro, eu falo a frase do Einstein, buraco negro é onde Deus se divisou por zero. Porque a densidade é massa sob volume, né? Exatamente. É a massa gigantesca num volume que tende a zero, né? Aí então, quando você acessa, então você tá num horizonte de eventos, então você acessou ali o horizonte de eventos, como a Roberta falou, luz chega ali, mas tem uma coisa muito interessante que você acessou, o seu universo acessível fica restrito ao horizonte de eventos tão somente. E uma vez que você acessa, você só terá um único destino, sendo você um raio de luz ou não. Ir ao centro, e isso é muito legal porque a gente consegue demonstrar matematicamente, né? É, e consegue fazer o gráfico, né? É, você consegue fazer o gráfico, é. Você consegue fazer o gráfico do que acontece com o cone de luz, é muito legal. Então, o seu destino é ir ao centro do buraco negro. O que aconteceu com o Cooper e com o Tars ali dentro é totalmente ficcional. Isso tem que deixar claro. É, eu acho que é a partir daí que o filme começa a virar ficção mesmo. É, é. Mas assim, mas o Kip Thorne, ele pensa em tudo. Tipo, ele tem um fundo, você tem um fundo físico, ele tenta explicar ali que basicamente você tem a singularidade, então, do buraco negro e como a gente falou da ponte de Einstein e Rosen, tá? Então, o que acontece? A densidade ali é tamanha na singularidade que, na verdade, você abre um, como se fosse um buraco ao bulking, ou seja, tipo, você escapa pra quinta dimensão. Então, é dessa forma que eu entendo que a coisa mais ou menos aconteceu ali. Então, ele é posto, então, ele escapa a essa quinta dimensão e ele passa a ter acesso a esse Tesseract, né? Que é o que é o cubo quadradimensional, né? Tesseract nada mais é do que um cubo quadradimensional. E aí, dentro desse espaço agora, que ele tá nesse espaço quinto-dimensional, ele tem acesso a todo o universo quadridimensional. E quando eu digo quadridimensional, eu tô incluindo tempo. Então, ele tá vendo como se fosse de cima. Então, pra ficar claro pras pessoas, imagine você ter uma folha, né? E você faz um, você tem um ser bidimensional sobre essa folha, você faz um risquinho. Ou imagina um ser bidimensional, imagina um ser vivo ali, um ser bidimensional. Pra ele, não faz sentido a gente falar em algo que seja tridimensional, porque o universo dele é bidimensional. Só que o que você faz? Você vai e arranca ele desse universo bidimensional. Então, ele vai ver a folha por cima. Ele vai enxergar... Todo o universo dele. Então, assim, esses seres, esses entes que salvaram o Cooper, eles põem ele nesse contexto de um book, ou seja, numa quinta dimensão, e então ele consegue ter essa visão de cima desse espaço quadridimensional que tá representado ali por vários momentos dentro do quarto da Murphy, né? Isso aí. Ó, o Daniel Rodrigues mandou cinquentão aqui e perguntou o que é uma singularidade. Essa aí, acho que a pergunta, assim, quem responder vai ganhar um Nobel. O que é uma singularidade? Boa? Não, se a gente responder aqui, a Nobel ano que vem é nossa, hein? É, bom. Não, são infinitos. São infinitos, inexplicáveis dentro da física. Dentro da física e dentro da matemática, a gente chama de singularidade. É, inclusive, é até curioso falar sobre singularidades, porque quando você pega a solução de Schwarzschutz, né, a métrica primeira, a solução das equações de Einstein, você encontra duas singularidades, não só uma, né, você encontra duas. Só que uma dessas singularidades é física e uma dessas singularidades é matemática. Que a singularidade de matemática é aquela que você vai dividir por zero, só que se você faz uma mudança de coordenada, ela some, ela contorna, então ela some. Mas a singularidade física é aquela que não importa o que você faça com os cálculos, ela vai se manter independente de qualquer coisa. Então, é, então a singularidade física, né, é a singularidade do buraco negro. Mas, se você pegar as equações de Schwarzschutz, de usar as coordenadas normais, né, digamos assim, esféricas, o horizonte de eventos também é uma singularidade, mas é uma singularidade matemática, não é uma singularidade física. Então, você consegue fazer uma transformação de coordenadas e ir para um sistema de coordenadas onde você consegue mostrar que, na verdade, é uma pseudo-singularidade, não é uma singularidade de fato, só que, de qualquer forma, é uma região que, é uma superfície que separa duas regiões. Porque acontecem coisas, independentemente de qualquer coisa. Existe um horizonte de eventos, de fato, só que não é uma singularidade. Inclusive, tem aquelas ideias de que o buraco negro não tem um horizonte de eventos, né. Tem aquelas soluções que só tem singularidades nuas, né. Sim, 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 sim. Boa. Muito bom. Então, ele está lá com aquele terceirar que ele consegue acessar, né, e aí que mata a charada, que é ele que estava lá no começo. É, exatamente. Mandando aí, ele usa o código Morse, né, que é o jeito melhor de transmitir, né. É, e aí tem uma outra coisa curiosa, porque aí você pode pensar, não, existe um paradoxo porque ele trocou informação com o passado, né. Só que aí você tem essa questão de autoconsistência, do princípio de autoconsistência, onde ele, na verdade, troca uma informação do passado para acontecer exatamente aquilo que aconteceu fechando um ciclo. Mas, e ele troca essa informação gravitacionalmente. Por que que ele troca essa informação gravitacionalmente? Aí você parte um pouco para a teoria de Branas. Na verdade, eu não sou especialista nisso, tá, vou deixar claro, mas enfim, alguma noção a gente tem. A gravidade seria a única interação que conseguiria, de alguma maneira, escapar para essas dimensões extras previstas aí em cordas e tudo mais. E isso explicaria, inclusive, traria à luz uma explicação do porquê que a interação gravitacional é tão fraca comparativamente às outras interações. Porque parte dela flui a essas dimensões extras. Então, tipo, a gravidade seria a única interação que, de fato, conseguiria transitar entre essas dimensões extras, tipo, num universo pentadimensional. Então, uma vez que você parte para o universo pentadimensional, então você conseguiria transitar nesse universo quadradimensional, inclusive no tempo, no espaço e no tempo. Então, por isso que ele conseguiria, em tese, trocar a informação por vias gravitacionais, não eletromagnéticas, tanto que a Murphy não viu ele ali, né? Então, ele consegue trocar informações do ponto de vista gravitacional, mexendo nos livros, causando aquelas anomalias e levando a informação. A poeira e tudo, né? Enfim, é claro, mais uma vez, totalmente especulativo isso, né? Mas foi o que deu a ideia. Não, e é até curioso isso da interação gravitacional ser de outras dimensões, que tem aquelas ideias, tipo, também especulativas, né? E toda a hipótese de que, por exemplo, matéria escura seja a interação gravitacional com outros universos, outras dimensões, né? E aí teria outra dimensão passando, né? E a única interação que consegue, assim, interagir é a gravitacional. É a gravitacional. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.